Música Depois de uma estreia decepcionante com empate em 1x1 contra a Suíça, a seleção brasileira volta a campo nesta sexta-feira às 9 horas da manhã. Tenta recuperar a autoestima e encaminhar a classificação para a próxima fase, encarando o time da Costa Rica que perdeu no primeiro jogo contra a Sérvia. Nas ruas de Porto Alegre, o clima de Copa ainda é tímido. Mesmo assim, tem gente que caprichou na decoração. Esse trecho da Rua Caldas Júnior, no centro da cidade, veste as cores do Brasil. Trazer uma certa visibilidade para a nossa Porto Alegre, nosso centro histórico, que na verdade está tão carente, carece de tanta coisa. É também trazer a notoriedade aqui para essa rua, que é uma rua histórica, centenária, e que a gente preza por isso, né? Já quem vende produtos da seleção brasileira diz que as bandeiras e camisas do time estão com baixa procura. Mas a expectativa é de que os negócios melhorem. Ainda está dando uma melhorada amanhã, tem um jogo, acho que melhora amanhã, uns 70% amanhã dá para vender bem amanhã. O povo aqui no sul está um pouco desanimado, mas de para cima lá está uma animação total, entendeu? Lá para o lado do leste está uma animação forte, muito forte, Brasília, Rio, São Paulo. Quem quiser ver o jogo de amanhã nas ruas da capital gaúcha pode fazer sua torcida no Largo Blênio Pérez, onde vai ser instalado um telão. Já no Cais Mauá, as transmissões ao vivo são acompanhadas de shows, mas a entrada é paga. Muitos cinemas da cidade também estão trocando os filmes pelo futebol. E nesta sexta-feira, atenção para os horários diferenciados de agências bancárias e serviços estaduais e municipais. Os bancos de todo o estado vão funcionar apenas à tarde, entre a 1 e as 5 horas. Já os órgãos públicos estaduais, como a farmácia de medicamentos especiais e o Hemocentro, abrem do meio-dia às 7 da noite. Os serviços essenciais, como o SAMU e atendimento policial, seguem normais. Escolas da rede estadual não terão aula no turno da manhã.